Há 12 anos atrás, na época que o principal apoiador seu, que é o presidente do PL no município de Onda Zayel, era prefeito, o IDEB, que aponta a melhora da educação e tudo mais, ele era abaixo de 4, então ele era considerado péssimo. Nos últimos 4 anos, vamos dizer, irredondando a gestão da dona Lucimar, nos últimos 6 anos, o IDEB apontou no ano passado um crescimento onde aponta que Varsa Grande hoje é considerada proficiente. Que está em processo de avanço na educação. Tanto falando da educação, nós temos aí vários CEMEIs, que é uma briga em vários municípios de ser inserido, que é a creche, onde a mãe precisa levar o filho e a promessa que a atual gestão fez, que até final do ano vão ter 16 CEMEIs e está inaugurando uma atrás da outra. E também a atual gestão colocou aí, até final do ano, vai inaugurar mais uma ETA, 3 ETAs, aonde ajustou, não resolveu, mas tem ajustado essa questão de distribuição. Não garante que chegue na casa, mas garante a distribuição dessa água. São 3 pontos que eu citei para a senhora em relação a caminhando. E você falou que a cidade está estagnada. Eu quero ver contigo isso. Você concorda com esses números que a cidade avançou nesses 3 pontos? Discorda e no que é que está parada? Então vamos lá, Larissa. Bom, do crescimento da educação, a educação do ano passado para cá caiu, IDEP. Caiu de 4 pontos. Eu peguei alguns dados, caiu 4 pontos. O que a gente vê na educação básica, fundamental do município de Varzegrande, sobre a educação, ainda nós temos uma deficiência muito grande com a educação especial, com as crianças especiais. Eu vejo mães que são obrigadas a voltar com os filhos para casas, porque os professores falam que não conseguem ficar com aquelas crianças autistas especiais dentro das salas de aula. Então nós temos que pontuar essa parte da educação. Além da educação, nós temos no nosso município, numa média de até 9% de alunos que concluem o ensino superior. 9%. Pode até ter o ensino médio, mas a gente não tem um crescimento na política para colocar aquele jovem para ir ainda para a educação superior. Eu sei que não faz parte do município, mas é uma política pública para o jovem que o município também tem que tratar, também tem que cuidar. Porque sem a juventude numa universidade ou num curso de especialidade técnico, que profissionalizante, que ele vá profissionalizar mesmo e vá para o mercado de trabalho, nós temos jovens ociosos e que podem vir para a criminalidade. Então nós temos, e cadê a política pública para isso? Para essa educação, para essa juventude? Nós não temos efetivo. Efetivo. Nós temos a questão das creches, muitas mães questionam o horário das creches também, apesar que parece que estão fazendo os horários diferenciados, mas ainda é falta, ainda tem falta. Mas então você concorda, só abrindo um paralelo? Está tendo agora as inaugurações, não, da educação. Não, não, só abrindo um paralelo, até para você não chegar na ETA e a gente perder esse paralelo, mas em relação à educação. A educação, houve avanço, porém, eu ainda pontuo aqui para você, nossas crianças, tem muitas crianças ainda que já estão no quarto ano e simplesmente não sabem ler e escrever. Eu deparei isso em vários bairros. Deparei isso agora, até antes eu nem sabia. Então nós temos uma deficiência muito grande. E o que a gente pontua com a educação também é o servidor público. Porque a gente sabe que o professor da Varzegrande, o técnico da educação da Varzegrande, ele não é bem valorizado, não é bem remunerado. Nós precisamos valorizar mais os professores, os técnicos da educação. Geralmente ganha 40%, 50% ou até 60% tem salários com uma diferença de Cuiabá. Eu conheço professor que deixou de dar aula em Varzegrande pela questão do salário. Salarial. Trabalhava aqui e resolveu deixar o cargo. E aí você reflete esse salário, e fora que a carga horária é maior também que Cuiabá. Você reflete esse salário na prestação de serviço, na condição, apesar que eu falo que eles são uns guerreiros, né? Mas assim, tem que melhorar. Tem que melhorar mais. Mas não tá estagnada. A educação eu vou falar pra você que não. Mas tem que melhorar.